O Bolsonaro está cada vez mais isolado, está perdendo apoio político e econômico dos aliados. Dessa vez foi o Silas Malafaia, que teve que enfrentar uma repercussão negativa pela associação da igreja dele, que iria financiar um ato chamado pelo Bolsonaro, e daí resolveu voltar atrás. Ele diz que vai estar presente, mas que o Bolsonaro vai ter que se virar com dinheiro próprio. Quem vai contar para a gente essa história é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Daiane está na tela aí com a gente. Conta para a gente, Daiane, que história é essa? Nem o Silas Malafaia mais está querendo dar dinheiro para o Bolsonaro. É isso mesmo, tem uma prova aí de fogo entre os amigos. Então, o Silas Malafaia, ele passou por um processo aí de muitas críticas dos últimos dias, porque ele decidiu financiar o ato do dia 25 de fevereiro, que está sendo chamado por Bolsonaro na Avenida Paulista, e ele seria um dos principais patrocinadores. Já tinha uma história de colocar um trio na rua e tudo mais. A associação ligada à igreja, a igreja do Silas, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estaria ligada a esse financiamento, só que depois de toda a repercussão negativa, porque tanto a igreja quanto a associação, elas utilizariam benefícios fiscais, elas possuem benefícios fiscais, então elas não podem estar diretamente ligadas a precisar dos políticos. Então, ele recuou um pouquinho, ele utilizou as redes sociais, a gente tem aí um print da postagem dele na rede social, que ele informa que não vai utilizar dinheiro, nem público, dinheiro das instituições para fazer esse financiamento, e aí ele recuou, mas ele ainda manteve ali um apoio financeiro do seu próprio bolso. Segundo ele, ele ainda vai auxiliar na campanha, no processo, essa ele aí, né, que é um tipo de campanha, um tipo de ato pró-Bolsonaro, inelegível, mas é um ato que ele acha que é importante fazer nesse momento, que ele precisa de apoio, já que ele não tem, e ele vem perdendo cada vez mais essa força por causa das investigações, por causa da pressão que ele vem sofrendo por irregularidades. Eu acho sempre bom pontuar que não é uma pressão só política, não é uma pressão porque alguém não gosta do sapato que ele usa, é uma pressão por irregularidades, investigações da Polícia Federal, que estão apertando o cerco para ele, a família dele e aliados que cometeram irregularidades. E a partir disso, ele precisa dessa força, ele chamou esse ato na Paulista, mas acho que vai ser difícil não só porque agora ele perde também um atributo financeiro aí das instituições, os aliados dele estão cada vez mais se distanciando, né, o Silas, ele faz questão de pontuar que não tem dinheiro da instituição ali, isso também já um certo receio de que houvesse uma investigação para cima dele, quem sabe, mas aparentemente eles ainda são amigos, até porque eles são amigos de uma longa data, né. A gente tem aí um vídeo até do Silas, é uma matéria que foi feita pela CNN, e é nessa matéria que ele disse, né, para o conflito do jornalista, que ele iria bancar o ato, isso antes de a gente transmitir agora nas redes sociais. Acho importante a gente ver como esse discurso do Silas também vem se modificando, de acordo com as pressões que ele vem sofrer, né. Vamos ver o vídeo. Vou trazer um bastidor para você que acompanha o Brasil Meio Dia aqui. Quem vai pagar a conta deste ato é o pastor Silas Malafaia. Eu conversei com ele, ele me contou que vai bancar, vai custear o trio que foi alugado para receber Jair Bolsonaro e outras autoridades na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, no final do mês. O Silas Malafaia, por meio da Associação Vitória em Cristo, que é a associação ligada à igreja dele, ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez também o pedido para a Prefeitura de São Paulo para poder ter ali a autorização, né, a comunicação para que esse ato acontecesse. A Prefeitura que ontem recebeu... Ele meio que é o promocê da festa, né. ...a comunicação, a realização desse ato pró-Bolsonaro. Um ato que também devem participar e discursar o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e o deputado federal Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás. Só elite! Que beleza, mas que... Não, o Silas, ele realmente, ele estava bastante animado com essa festa, tanto é que ele... com essa festa, né, porque é isso, né. Com esse ato que ele falou que, ah, vou estar lá com ou sem Bolsonaro. Exatamente, o ato é pró-Bolsonaro, mas eu vou estar lá sem, porque é importante estarmos lá todos unidos. Mas é sempre importante lembrar que o Silas, né, aquele homem que ele gosta do espetáculo, ele gosta de chamar a atenção. E a igreja, ela já tem um tempo, né, a igreja de toda... Isso não é uma história recente, inclusive, é a história da igreja, é a história religiosa, que a igreja está diretamente ligada com a lógica de poder, e esse poder também é um poder político. Então, a política e a religião, elas andam lá da lado, né. E Silas é um homem que, há muito tempo, a gente tem um vídeo aí do Silas fazendo uma profecia pra Bolsonaro, dizendo que ele é o escolhido. Ah, eu adoro esse vídeo. Mas você mostra isso, eu também. Eu adoro esse vídeo, vamos ver. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. Viu de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. Desprezíveis. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. É fã ou hater? A fala do Bolsonaro. É fã ou hater, né. A gente não faz ideia, mas eu acho que é exatamente isso que ele quis dizer. Essa pessoa aqui toda imperfeita é a pessoa que vai nos representar, porque ela está ali ao lado de Deus, porque ele não é perfeito. Mas eu acho essa dinâmica do Silas, esse discurso do Silas, muito importante. É um discurso que a sessão vai dizer, poxa, eu não gosto dele por ainda motivos, mas deve ser isso que o pastor Silas estava falando, sabe? E ele acaba cooptando entre eles ali com esse discurso. Mas o Silas, ele sabe onde ele está pisando. O Silas não é nenhum enganado nessa história, né? Tanto que o outro ouvido aqui nós temos, que é uma oração pré-eleição, que ele diz assim para Bolsonaro, bote a palavra certa na boca, sabe? Ele sabe exatamente quem é o Bolsonaro, que é o próximo. Bora lá. Eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente, a tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas. No nome de Jesus, amém e amém. Pedi para Bolsonaro falar as coisas certas, no nome de Jesus é ótimo. Olha, teria que ser um milagre mesmo para Bolsonaro falar as coisas certas. Exatamente. E eu gosto desse vídeo também, porque eu gosto de pontuar sempre. Quando a câmera faz um giro ali, tem todo mundo, inclusive Sérgio Moro, logo de cara ali, pá, não tem nenhuma mulher, né? A gente percebe como eles são misóginos, como eles são sexistas, a este ponto de que mulher, nesse momento ali, nem impactua, não está nem na articulação de bastidor político, nada, né? Mulher é para ficar na mesa mesmo com eles, é para almoçar, jantar e já foi, né? Acho sempre importante trazer quem é essa galera. Mas o Silas, além dele saber quem é o Bolsonaro e além dele saber também de onde vem todo o processo de dinheiro dele, o Silas tem um momento que ele foi investigado, tem várias investigações, né? Mas nessa investigação, acho que foi uma das vezes que eu vi o Silas mais exaltado, mais alterado, e ele fica muito irritado. Essa matéria, inclusive, é do Jornal da Repó, e quando ele fala da investigação dele, ele fala assim, quando transferem dinheiro para mim, transferem para a minha conta e eu declaro para a Polícia Federal, ou para a Receita Federal. E é importante, né? Porque agora, por exemplo, ele está dizendo que ele vai tirar dinheiro da conta dele pessoal para fazer o investimento para Bolsonaro, mas será que é o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos de trabalho? É um dinheiro de doação, quem sabe? Vamos ver essa investigação aí, que ele também já passou, e ele ficou super exaltado na época? Bora lá. Ele quer te levar uma oferta pessoal? Eu não recebi só oferta de 100 mil, não. Eu recebo de outros até maiores e declaro no imposto de renda. Deposito na minha conta e declaro a favor da Lava Jato. Sou a favor de uma justiça forte, mas não para isso. Para pegar um cidadão que não tem nada com nenhuma acusação e tentar denegrir minha imagem diante da opinião pública. Ah, sou a favor da Lava Jato, mas não quando vem para cima de mim. Você entende isso, exatamente. Super exaltado, porque ele recebeu aí, participou, foi investigado no esquema de royalties de mineração, uma fraude em royalties de mineração. Não só ele, como vários outros foram investigados. Essa operação foi a Operação Timóteo da Polícia Federal, em 2016. Mas é isso aí, né? É só sempre bom pontuar. Ele informou que ele recebe dinheiro, coloca na conta, declara, então o dinheiro é dele, que é um dinheiro de doação. Só para lembrar que agora ele está dizendo que o dinheiro vai sair da conta dele justamente para fazer o ato pró-Bolsonaro lá na Avenida Paulista. Então, não sou aqui, ninguém da, não sou da Polícia Federal, da Receita Federal, mas eu acho que é bom dar uma olhadinha nisso aí, meu pessoal. só para lembrar um pouquinho do passado do Silas. E agora é esperar, né? Que essa boquequinha, que o trio elétrico, que o pato, que eles botam na rua, que dê tudo certo e que eles sejam felizes, vocês que vão aparecer nessa manifestação. Perfeito, Daiane, perfeito. Muito obrigada por trazer essa história e a Daiane vai estar de volta aqui daqui a pouco com a gente falando de mais assuntos interessantes. O que a gente ainda tem hoje, Daiane? A gente tem Zema e STF, a gente tem Mônica Benício e Carluxo, tem bastante coisa. O pessoal fica de olho aí no Meteoro. Até mais. Até mais. Eu tentei não passar. Já foi? A gente foi, né?